A CIDADE NO BRASIL Seu pai, um amigo, uma amiga, um parente, o que nos leva a amar alguém? Não há como negar que o amor verdadeiro só nasce se houver um relacionamento. Só é possível amar de verdade aqueles cujas vidas tocaram as nossas vidas. Aqueles que de alguma forma partilharam conosco as suas vidas. Esses é que são passíveis de serem amados por nós. É possível ser cordial com qualquer pessoa. Também é possível fazer caridade quando encontramos alguém que não conhecemos e vemos a situação de penúlia dessa pessoa. Somos capazes de nos compadecer diante das dificuldades de pessoas que nós nunca vimos. Apenas porque ouvimos ou vemos a situar, falar do drama que se tornou a vida dessas pessoas. Somos capazes até de alimentar uma paixão à distância, de viver um amor platônico. Mas um amor verdadeiro precisa de convivência para nascer e se desenvolver. Não que a convivência em si seja suficiente. Ela é, na verdade, imprescindível para que o amor verdadeiro aconteça. A Bíblia diz que Deus é amor. Diz assim em 1 João 4,16. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Em Deus, o amor simplesmente existe. Mas fora de Deus, ele precisa de motivos para existir. O amor não é do sentimento sem razão. Ele precisa de terra para fixar as suas raízes. Esse chão é produzido através dos relacionamentos. Deus ama por sua própria natureza. Nós não. Nós precisamos de motivos para amar. Pelas Escrituras, sabemos que Deus nos ama. E você? Você ama a Deus? Se ama, por que motivo você ama a Deus? Deus é amor e o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar, diz Marcos 12,33. A Deus, de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Para ressaltar o que nós dissemos acerca do amor e de relacionamentos, nós vamos falar acerca de um homem, que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre a vida de Davi. Davi era o irmão caçula de uma grande família. Ele tinha tudo para se tornar um jovem mimado e cheio de vontades. Mas ele foi acostumado ao trabalho duro de pastorear ovelhas desde muito cedo. E isso o ajudou a tornar-se um jovem corajoso e também o ensinou a depender de Deus nos momentos difíceis. Davi era criativo, tocava instrumentos musicais, escrevia salmos e compunha músicas. Quando Saúl, o rei de Israel, ficava triste, no caso, mais tarde, endemoniado, ele mandava chamar Davi para tocar música em sua arpa, porque a música de Davi acalmava o seu espírito. Davi lutou contra inimigos mais poderosos do que ele, como o soldado filisteu, o gigante Golias. Davi o enfrentou em um duelo, porque esse soldado fazia pouco do exército de Israel, zombando deles ao dizer, dá-me um homem, dá-me um homem para enfrentar-me. Davi foi perseguido injustamente e jurado de morte pelo rei Saúl. Para livrar-se da fúria louca do rei, Davi precisou esconder-se em cavernas. Davi fez acordos e alianças para garantir a sua própria vida. Lutou em muitas batalhas, tornou-se um grande general de guerra. Ele conquistou muitas terras, venceu batalhas, teve filhos e filhas e passou por problemas em sua família. Mas a vida de Davi também não foi feita só de glórias. Davi traiu um de seus soldados mais fiéis, chamado Elias. Ele traiu esse homem para ele tomar a esposa. E foi traído também por seu próprio filho, que o perseguiu e expulsou de Jerusalém, depois de terminado politicamente a liderança do pai. Durante a vida de Davi, Deus estava com ele. Apesar de ter cometido erros, e isso é verdade, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi também estava com Deus. Muitos dos salmos de Davi foram escritos no meio dessa vida turbulenta e cheia de emoções. Uma vida como a nossa, cheia de erros e de aceitos. Foi durante a sua vida, vivendo um dia após o outro com Deus, passando por todo tipo de problemas, lutando muitas batalhas que Davi aprendeu a amar o Senhor. Ele não aprendeu a se relacionar com Deus, lendo livros, ouvindo testemunho de outra pessoa. Ele criou um vínculo com Deus, ele criou um relacionamento com Deus, vivendo a sua vida, o seu dia a dia. O salmo 116 foi escrito por Davi e fala um pouco do amor que nasce no coração daquele que aprende a andar com Deus e que desenvolve um relacionamento com Deus. Diz assim, E a tristeza me pegaram, então eu gritei pedindo a ajuda do Senhor e disse Ó Senhor, salva a minha vida. Vi, assim como o Senhor é bondoso e como é grande a sua justiça. O nosso Deus é cheio de misericórdia por nós. O Senhor cuida das pessoas simples e sinceras. Eu estive a ponto de morrer, mas Ele me salvou. Agora a minha alma pode ficar bem tranquila, porque o Senhor me deu grandes bênçãos. Tu, Senhor, me livraste da morte. Livraste da morte a minha alma. Tu enxugaste as minhas lágrimas de tristeza. E Tu não deixaste os meus pés tropeçarem no laço. Por isso, eu viverei bem perto de Ti, Senhor, até o fim da minha vida. Esse é o salmo escrito por um homem que aprendeu a viver bem perto de Deus. Ele viveu a sua vida inteira. Ele aprendeu a viver bem perto do Senhor. Esse salmo nos mostra que Davi, ele sabia por que amava a Deus. Davi tinha motivos para amar ao Senhor. Deus estava presente em toda a sua vida. Diante dos perigos e ameaças, ele pedia a ajuda de Deus. E Deus fazia parte da vida de Davi. E em tantos momentos que Davi podia até afirmar coisas sobre o modo como Deus agia diante das dificuldades que ele enfrentava. Quais são os motivos que você tem para amar ao Senhor? Ele faz parte do seu dia a dia? Ou você tem uma vida religiosa criada especialmente para que ele possa participar dela quando você assiste ao culto ou quando você precisa orar? Amo ao Senhor, porque ele sempre ouve e atende as minhas orações. Um dos motivos pelos quais Davi amava o Senhor é porque ele sabia, por experiência própria, que podia falar e contar com a atenção de Deus. Ele sabia que quando ele orava, Deus ouvia a oração dele. Ele não está dizendo que Deus respondia com fogo a todas as orações que ele fazia. Ele está dizendo que Deus ouvia quando ele falava. Há quem pense que para entrarmos na presença de Deus é necessário algum tipo de protocolo especial. Mas a verdade é que Deus nos escuta com toda atenção a qualquer momento de nossas vidas. Não existe fila para falar com ele. Não tem uma hora certa. Não tem uma posição certa. Não há condição a ser cumprida. Não há um rito a ser obedecido. Também não precisamos pronunciar as palavras certas. Podemos orar em pensamento que ele ouve. Basta que você se dirija a ele. Senhor, eu estou aqui. Eu preciso da sua ajuda agora. Deus, eu estou com medo. Acalma o meu coração, Senhor. Vai, arranca essa tristeza do meu peito. Enche o meu coração de alegria. Eu preciso da tua paz, Senhor. Por experiência própria, Davi sabia que podia contar com Deus. E você? Você tem contado com o Senhor para ajudá-lo em sua vida? Ou será que o Deus da Bíblia é muito distante quando você está... Está muito distante quando você está cheio de problemas. O Senhor pode e quer fazer parte do seu dia a dia. Lembre-se de que a vida com Cristo não é uma coisa de final de semana. Mas é um caminhar junto. Todos os dias, todas as horas. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Aproveite a presença dele. Ele está sempre presente. Esse é um bom motivo para amá-lo. Ele não nos deixa sozinhos. Nos momentos mais difíceis, Ele está com você. Quando você chora. Quando você às vezes se desespera. Ele está com você. Ele não nos abandona a nossa própria sorte. Davi experimentou esse cuidado amoroso de Deus em sua vida. Em situações reais de perigo constante. Ele disse, Quem é religioso, cria uma situação artificial para se relacionar com Deus. Cumpre rituais como ir a locais de culto. Mas isso não é suficiente. É preciso andar com Ele no dia a dia. Para que o cuidado amoroso de Deus invada as necessidades reais da vida real em cada detalhe. Há muitas situações em que a morte se apresenta diante de nós. Algumas são situações reais. Outras são sensações de morte que acediam as almas das pessoas. Às vezes é uma enfermidade. Às vezes é um acidente que a pessoa escapou por um triz. Às vezes é uma situação de perigo com ameaça à integridade física. E isso aconteceu com Davi. Davi disse que a morte o olhou de frente e quase o levou. Algumas pessoas experimentam a sensação de serem invadidas. Por aquela sensação de morte que não parece ter explicação. E isso atormenta a alma. Lutam com síndrome de pânico, taquicardia, sudorese, ansiedade. E o medo sem explicação de coisas simples como abrir uma porta e sair à rua. Mas morte não é o fim da vida. Porque a morte já foi vencida por Jesus. Diz a palavra de Deus. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguinhão? Davi experimentou o amor de Deus diante da morte. E nós também podemos experimentar se o convidarmos a participar de nossas vidas, de nossas vidas reais, de nosso cotidiano. Davi, general de exércitos e grande guerreiro, disse que ficou completamente tomado pelo medo. Se você está com medo do seu futuro, se você está com medo porque você está passando por alguma situação, nesse momento, ou na sua vida espiritual, nas suas emoções, não precisa você ter medo. Ele não vai deixar você sozinho. O medo faz parte da vida. Mas nós não devemos permitir que ele assuma o controle das nossas vidas. Cada um de nós aqui já viveu momentos de muito medo em nossas vidas. Quando esses momentos chegarem, faça como Davi fez. Ele disse, Então gritei, pedindo ajuda ao Senhor. Ó Senhor, salva minha vida. Às vezes, a realidade nos mete medo. Mas se você permitir que Cristo ande ao seu lado, então você poderá pedir como Davi. Senhor, salva minha vida. O único antídoto eficaz contra o medo é o amor. Quando somos alcançados pelo amor de Deus, o medo não subsiste. Quando você chama Cristo para fazer parte do seu dia a dia, do seu cotidiano, o amor de Deus tem o poder de lançar fora o medo de nossas almas. À medida que vamos aprendendo a confiar nele, que vamos andando com ele, o amor lança fora todo o medo. Amém. A palavra de Deus diz sim. Nós sabemos quanto Deus nos ama, porque já sentimos o seu amor. E porque cremos nele, quando ele nos diz que nos ama profundamente. Deus é amor. E qualquer um que vive em amor, está vivendo em Deus. E Deus está vivendo nele. E à medida que vivemos em Cristo, o nosso amor se torna mais perfeito e completo. E assim, nós não nos envergonharemos, nem ficaremos perturbados no dia do juízo. Seu perfeito amor por nós, afasta todo o temor daquilo que ele poderia nos fazer. Se estamos com medo, é porque tememos aquilo que ele poderia nos fazer. E isso mostra que não estamos completamente convencidos de que ele realmente nos ama. Davi experimentou o amor de Deus diante do medo. E nós também podemos experimentar, se o convidarmos a participar da nossa vida real. Desespero é falta de esperança. Davi, o grande guerreiro, disse que passou momentos em que já não havia esperança para a sua vida. Talvez o cenário da sua vida seja como um deserto. Você olha para todos os lados e não vê nada. Não sabe de onde Deus pode tirar uma solução. Então vem o desespero. Uma terrível vontade de desistir de tudo. Porque já não vê esperança para os problemas e aflições da sua vida. Calma, você olhou para todos os lados. Faça como Davi. Olhe para cima. Ele disse, olhe para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro é do Senhor que fez os céus e a terra. Davi se sentiu desesperado como qualquer um de nós. O cenário da vida real, às vezes, é devastador. Mas se você permitir que Cristo ande ao seu lado, então você vai fazer como Davi e pedir, ó Senhor, salva minha vida. O apóstolo Paulo chama Jesus de nossa única esperança. E se você está esperando em qualquer outra coisa, essa é uma esperança vã. Em primeiro título 1 diz assim, Paulo, missionário de Jesus Cristo, enviado por Deus, nosso Salvador, e por Jesus Cristo, nosso Senhor, e nossa única esperança. Davi experimentou o amor de Deus diante do desespero. E nós também podemos experimentar se o convidarmos a participar do nosso dia a dia. A tristeza quase sempre é resultado da frustração. Nós esperamos que a vida aconteça de determinada maneira. E quando a vida não acontece, quando nós esperamos, quando nossos desejos são frustrados, então nós ficamos tristes. É assim que acontece. Davi disse que a tristeza o pregou. As coisas não saíram como Davi esperava. Nós fazemos planos para as nossas vidas, nós fazemos planos para as nossas coisas, mas acontece que as coisas não saem como nós planejamos. Então, nós nos entristecemos, porque nós ficamos frustrados. É como se fosse uma armadilha. Nós queremos que as coisas da vida aconteçam da forma como prevêmos. no trabalho, na profissão, na escola, na faculdade, com o nosso salário, o negócio, o filho, os relacionamentos em geral, mas na verdade, nós não temos controle sobre nossas vidas. Nós não controlamos nada. E quando o imprevisto entra em cena, então, a tristeza nos pega. Como pergou Davi. Quantas vezes você já se arrumou para ir a um determinado lugar? Você se vestiu, calculou o tempo, pegou o seu carro, deu na partida e nada. E aí você começa a ficar frustrado. Ou então você foi, chegou àquele lugar, esperando que aquela pessoa chegasse e nada. E aí aquela pessoa manda uma mensagem, olha, houve um incidente, houve um problema e eu não vou. Frustração. Você investiu tudo naquele dia. Você investiu tudo naquele lugar, naquela coisa. Então, quando o imprevisto entra em cena, a tristeza nos pega. Como pegou Davi. como podemos fugir da armadilha da tristeza? Davi nos dá uma dica. Ele diz, então, eu gritei pedindo ajuda ao Senhor. Ó Senhor, salva-me. Todos nós passamos por tristezas. Não existe isso de que crente não se entristece. O que é verdadeiro é que nós podemos contar com o Senhor quando a tristeza se abate sobre nós. nós podemos sempre contar com o Senhor quando nos sentimos frustrados. Davi contava com a ajuda do Senhor nos momentos de tristeza e por isso ele escreveu esse salvo. Salvo 43,4 Então, irei ao altar de Deus, de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da arca eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. confie que a vontade dele e os planos dele para você são o que de melhor pode acontecer e entregue a ele as suas frustrações. Davi experimentou o amor de Deus diante da tristeza e nós também podemos experimentar se o convidarmos a participar do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. aquele Deus das páginas da Bíblia ele pode participar do seu dia a dia. Ele pode e quer falar com você o tempo inteiro na sua vida. O tempo inteiro. Você pode falar com ele o tempo inteiro. Você pode ir comprar uma coisa e orar a ele. Você pode ir encontrar uma pessoa e falar com ele. Tudo que você for fazer você pode falar com ele. É por isso que Davi disse aqui no início quando nós lemos que ele tem certeza de que Deus ouve a oração dele. É essa certeza que faz com que Davi apesar das tristezas da vida ele esteja certo. Ele ama a Deus porque ele sabe. Ama o Senhor porque ele sempre ouve e atende as minhas orações. Ama o Senhor porque ele me escuta com toda atenção. Ama o Senhor e por isso sempre pedirei a sua ajuda para a minha vida. Davi encontrou motivos para amar ao Senhor. Davi encontrou motivos para amar ao Senhor. Você e eu só vamos encontrar motivos para realmente amar ao Senhor quando desenvolvermos um relacionamento com ele. Então estaremos com ele todos os dias de nossas vidas porque o amor jamais acaba. Amém. 1 Coríntios 13 8 O amor jamais acaba. Deus quer ter um relacionamento com você. Um relacionamento diário. Um relacionamento. É tendo um relacionamento é que o amor nasce. E o amor jamais acaba. Todas as outras coisas passarão. mas o amor não vai passar porque o amor jamais acaba. Amém. Eu vou terminar fazendo uma pergunta. Quais são os seus motivos para amar o Senhor? Jesus querido, muito obrigada Senhor por tua palavra. Obrigada Jesus. Senhor, dá-nos um único motivo para te amar Senhor. e esse motivo é nos relacionar contigo Senhor. Se nós nos relacionarmos contigo Senhor nós vamos aprender a te amar e esse amor nunca vai acabar Senhor. Então nós te conheceremos como tu és Senhor e viveremos contigo eternamente Pai. Obrigada Senhor te louvamos em nome de Jesus. Senhor